A cobertura vacinal do município contra o sarampo está em torno de 50% e a meta é alcançar pelo menos 90% do público-alvo, que contempla a faixa etária de 6 meses a 59 anos. Por conta da baixa procura, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho tem feito ações de vacina nos conjuntos habitacionais da capital e o Ministério da Saúde prorrogou o prazo da campanha para o dia 31 de agosto. Resolvemos fazer essa ação para atender as famílias dessa comunidade porque como a gente está na pandemia, as pessoas têm receio de ir às unidades de saúde e acabar contraindo o vírus. Por isso, várias crianças aqui encontradas estão com carteira de vacinação atrasada e nós trouxemos todas as vacinas para fazer esse atendimento. Segundo Elisa Ferraz, a força-tarefa já foi realizada em três conjuntos habitacionais da capital. O residencial, o Cristal da Calama, o Orgulho do Madeira e agora o Morar Melhor. Segundo a Semuza, cerca de 300 famílias receberam a imunização contra o sarampo aqui no residencial Morar Melhor nesses dois dias de força-tarefa. A Semuza disse ainda que essa estratégia deve continuar de forma mensal para alcançar mais pessoas do público-alvo. O nosso objetivo é isso, atualizar a caderneta vacinal, tanto da criança quanto do pai, da mãe, do adolescente e de todos. Em algumas localidades a gente vai retornar porque tem a segunda dose e além de atualizar a gente está com a campanha da gripe e a do sarampo que vai até o dia 31 de agosto. Para os moradores, a ação no residencial é muito importante por facilitar o acesso. É muito importante porque é muito distante daqui lá para o Porto de Saúde então é melhor que a equipe estar aqui para vacinar as crianças. Para prevenir as doenças, hoje eu estou vacinando ela, as outras mães podem vacinar. O coordenador de imunização da AGEVIS explica que não só o município, mas todo o estado segue com baixa procura pela vacina contra o sarampo e que a Agência Estadual de Vigilância em Saúde tem feito ações para melhorar os índices. A gente orientou os municípios que vacinassem nas escolas porque é um local amplo, um local mais arejado, é um local mais aberto, então assim, diminui um pouco, você pode dar um espaçamento de dois metros de um para o outro para ver se a gente melhora essa cobertura vacinal com relação ao sarampo. Toda estratégia nesse momento é bem-vinda e essa estratégia que o município está realizando é uma excelente estratégia porque a gente consegue ali vacinar não só as crianças, mas consegue vacinar toda a família. Obrigado.